A validade é um conceito essencial em diversos contextos, desde a lógica e a matemática até a ética e a lei. Ser válido significa estar de acordo com as regras estabelecidas, com as normas vigentes ou com os princípios fundamentais de determinada área. Na lógica, a validade se refere à correção do raciocínio e à consistência das argumentações. Um argumento válido é aquele em que a conclusão decorre necessariamente das premissas apresentadas, sem contradições ou falhas lógicas. No campo ético, a validade das ações está relacionada à sua conformidade com princípios morais e valores éticos. Uma ação válida é aquela que respeita a dignidade humana, promove o bem-estar geral e está em harmonia com os princípios de justiça e igualdade. Na esfera legal, a validade refere-se à conformidade de um ato jurídico com as leis estabelecidas. Uma lei válida é aquela que foi promulgada de acordo com os procedimentos legais e está em consonância com a Constituição. Além disso, a validade também pode ser aplicada a outros contextos, como pesquisas científicas, documentos oficiais e contratos comerciais. Em todos esses casos, a validade é um critério fundamental para garantir a confiabilidade, a segurança e a eficácia das ações e das relações. Assim, a validade desempenha um papel crucial na nossa sociedade, assegurando que nossas ações estejam de acordo com as normas e princípios estabelecidos. Ao buscar a validade em nossas decisões e atitudes, contribuímos para a construção de um ambiente mais justo, ético e confiável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto